Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de... Boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, conforme vocês podem ver, estou aqui com o meu amigo... Miro Nilton. E o vídeo de hoje será um vídeo muito, muito, mas muito top. E desde o ano eu quero pedir a todos vocês que tagam aquele vocele aí que inscreva-se no canal e assim como também no canal do Miro, que ele está em busca, na meta de mil inscritos. Então vamos dar aquela ajuda para o nosso amigo Miro. O vídeo de hoje, nós vamos conferir o nosso irmão José Lino, que eu sei que vocês adoram bastante. Esse Deus que eu não eragi, ele já tem pessoas, ô Bento, vê lá os vídeos aí. Mas vamos ver o último vídeo que ele postou que nos fala, conhecendo Cabedelo, a mais rica península do Nordeste. Eu gosto quando nos títulos vem, a maior, a menor, a melhor, eu gosto. Eu gosto porque dá um destaque em si. E já sabemos que, ó, estava vendo uma coisa aqui, é muito, mas muito destacado. E se é mais de logo, taca aquele seu like. Bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante. Aqui na cidade de João Pessoa, estamos com o nosso amigo Felipe Herrera. Felipe, estamos aqui na estação de trem. Vamos para uma cidade próxima daqui, que é a cidade de Cabedelo. Cabedelo. Nossa, uma e trinta, na normalidade. Uma e trinta esses dias aqui, nossa, está um calor, que nem ia filmar ele assim, caminhando. Está um calor, olha aí. Agora é bem cedo, agora é bem cedo, e estamos aqui meio que assim, molhadinhos. Está um calor de quarenta graus, meu Deus. A passagem custa dois e cinquenta. Esse é o mapa do sistema de trem de João Pessoa. E nós podemos observar... Cabedelo é o último lá, hein? Cabedelo, está vendo? São paragens essas aqui? É. Estações, nós falamos paragens. João Pessoa, Renaceiro, Jacaré, Poço. J.D. Manguinhos, até Cabedelo. Ele faz essas voltas todas nessa linha aqui, de segunda a sábado. Nós agora estamos aqui em João Pessoa, e o nosso destino final é Cabedelo. E nós podemos observar que a cidade de Cabedelo é uma península. Ou seja, aqui nós temos o Rio Paraíba, e aqui nós temos o Mar. Está na divisão, está no meio. O Rio Paraíba e as águas do mar se cruzam aqui. E no site da CBTU se encontra todos nos horários, de segunda a sábado. O trem chegou. Nossa, mano. Quando é que vamos realizar esse sonho, Miro? Viver esse negócio, chegar e subir, hein? O trem. Isso é trem. Não está no subterrâneo, não está lá no aéreo, né? O aéreo é monotrilho, o outro é o metrô. Quando chega o horário de pico, geralmente aqui o outro, as pessoas vêm, tem mais vivejos, alguns. Inclusive, estou vendo aqui alguns... Você está mexendo. Estou mexendo no vacão. E aqui também tem o sistema de trem de uma pessoa, não é? Ali temos a cidade de Santa Rita e ali a cidade de Capetelo. Opa! Até agora eu achei que fosse somente um trem. Na verdade, são dois trens. Um que vai e o outro que vem. Ah, então o trem não é que nem o monotrilho que vai de frente, assim como o de trás. É, eu vi. Tanto do outro lado, é a mesma coisa, hein? Vai do outro lado, volta do outro lado. Não tem frente nem trás. Não tem frente nem trás. Acho que é isso, não se estou enganando. Chegamos, meus amigos, aqui no ponto final da viagem. Põe o livro. Ah, o cabelo. Eu vi. Está diferente. Está bem diferente. O cara acertou o cabelo. Gostei, gostei. Está de boa. Aproximadamente 40 minutos. E de uma pessoa ter que, Demi, ser um... 40 minutos, pode ser. Foi 40 minutos. Tem um punk aí, cabelinho na régua. É, na verdade eu queria saber quilômetros. Deve ser aproximadamente 30 quilômetros. Isso aí. E aqui, as pessoas já desembarcando. Pelo cansamento, dá a entender que a cidade é muito antiga. É, esse chão aqui, ó. É, esse chão aqui, ó. E aqui temos as casas também bem antigas. Os vasos são vasos. Os vasos são vasos sanitários. Aquilo que nós chamamos pia aqui. São vasos, plantas aqui. A cidade tem mais de 60 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. A feira hoje, vocês, neste horário aqui não estão... Estão muito movimentadas. Algumas barequinhas que você vê que estão fechadas, né? Errou plásticos e amaram. Pra fechar. Ó, tem um lugar que fazem isso aqui em Moçambique. que é... É... Estão fugindo. Estão fugindo. O mercado. É. Mas mesmo aqui na zona, na cooperativa? É, já tem. Aqui na zona também tem um lugar. Ó, nós falamos zona, hein? Zona no Brasil é outra coisa. Aqui no nosso bairro. Aqui em Moçambique, zona é um bairro. Então, no Brasil, zona é outra coisa. Zona é... É um lugar de... Tipo... Prostíbulo. Ah, ok. É a rua das garotas do programa. É uma zona. É uma zona. Olha a diferença. Aqui em Moçambique, lugares assim, ou seja, nas feiras, os preços sempre são bem contas, bem baratinhos. Seis quilos. Lembrei de uma coisa. Sabe o qual é o mais estranho? Fugindo de novo do contexto. É falar que eu moro... Falar no Brasil que eu moro numa zona. Ser algo estranho. Você já vê? Sendo usado. O sendo usado para lugares como aquilo que eu disse. Mas se você perguntar à pessoa, você vive onde? Depois a pessoa responde, zona leste. Se for já pegar... Se for já pegar... Zona é outra coisa. Mas onde você mora? Você mora numa zona. A pessoa vai achar tipo, eita, mano. Não mora numa zona, não. Mas tem que morar onde? Zona leste. É estranho. Se você mora na conchilas, você mora a direção diferente. É diferente. É mesmo. Tá, obrigado. Bom trabalho. A feira tem dois andares. Em cima funciona mais lojinhas de restaurantes. E ali parece que é um centro de saúde. Vamos nessa direção aqui. São muitas construções aqui, muitas casas antigas. Casas coloniais. Então a cidade é bem histórica. Olha, ele tá bonitão, hein? Opa! Uma construção antiga e outra construção moderna. A construção mais antiga é a casa da cidadania. Onde as pessoas tratam os seus documentos, levantam os seus documentos, resolvem alguns pendentes, pagam impostos e muito mais. E desse lado, nós temos a Câmara Municipal da Cidade do Trabalho, vereadores, onde são criadas as leis. e nós desse lado também temos aqui uma construção bem antiga, bem bonita, não é? Que é a igreja presbiteriana. Infelizmente, eu venho observado que aqui no Brasil as construções mais antigas, elas ficam meio que abandonadas assim, ficam meio que abandonadas, não é? Exatamente. Quebramola. Quebramola. Eu gosto desse nome. Ai, o quebramola. 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 Nossa, é maravilhoso isso. Muito. É pena que daqui a pouco o Lino volta pra Moçambique, hein? Mas aqui também terá muito dinheiro. É. Um senhor que fica vendendo aqui, né? E aqui a turizão fica funcionando, passa aí jornal, novela. Pois é, cara. Eu já tava aqui sentado pra assistir a novela que passa essa hora, né? Três horas da tarde. Mas aí o dono da banca não abriu hoje. Então a gente fica sem ver TV. E tem essa casinha aqui. Quebramola. Bem bonita. Toda ela repleta de flores. Bem interessante. Tem umas outras aqui, não é? Todas elas... Aqui nesse lugar deve ter uma frescura, é? Daquelas. Daquelas. Foi um dos presidentes do Brasil. Ou seja, essa é uma das principais praças da cidade. E esse é o busto do presidente. Dá a entender aqui que a praça é muito bem conservada, bem limpa. Tem várias bancadas aqui. E essa é a matriz, não é? Da cidade. Que fica bem em frente do porto. Onde a maioria das coisas saem e entram no estado da Paraíba. E esse porto passou a funcionar depois que o outro porto que nós mostramos nos episódios anteriores aqui na cidade de João Pessoa. Ou seja, aqui no estado da Paraíba, não é? Que era o porto do Capi. Só passou a funcionar depois que o outro foi desativado. O viajante. Eu lembrei do Renato Garcia. Onde a maioria dos viajantes motoqueiros, não é? Dão uma parada aqui e colocam um adesivo. Passei daqui. Passei daqui. Passei daqui. Dão uma parada aqui e provavelmente vão colocar um adesivo. É. É interessante isso. Homenagem a um quilômetro zero. Temos aí o início. É, zero é o formato de coração. As pessoas que forem viajar a partir deste lugar podem chegar até a Amazônia. Um, tipo, direto assim. Eu vi outra trajetória que eu não esperava que fosse possível. Saiu de, como chama, a cidade do Renato Garcia. Ele está em, nossa. Renato Garcia. Renato Garcia é de Londrina. Saiu de Londrina até Ilhas do Iguaçu. Iguaçu. Depois... É Ilhas do Iguaçu. É Cataratas do Iguaçu. Acho que é isso. Ah, esqueci o nome. Mas depois de lá para Chile. Batendo entre fronteiras, mano. Entrou dali até Argentina. Da Argentina até Chile. Meu Deus. Para mostrar as coisas, são dois reais. De moto, hein? Só de moto. O ingresso agora são quatro reais por pessoa. Mudaram o preço aí desde o mês de agosto. E eles oferecem... Aumentou o depreciou. Tem várias informações desde a construção e várias outras informações. E aqui nós temos a capela de Santa Catarina. Santa Catarina. Uma oração. Bem típica, né? Das igrejas antigas. Vejam aí o teto. As cadeiras. Aqui também é assim. As igrejas católicas. Bem pequenininhas, né? Tem uma fotografia, ou seja, um retrato ali. Talvez seja um dos padres. Padre. A informação que aparece no papel que nos foi oferecido. Diz que a construção desta fortaleza começou provavelmente em 1586. Nossa! Muito tempo! Tempão! Nossa! Muito tempo! E nessas casinhas aqui, por exemplo ali, é o Bazar do Artesanato. Tem essa pedra aqui original. Com algumas escritas aí. Algumas informações sobre a fortaleza. E aqui algumas bandeiras. A bandeira do Dom João III. A bandeira do domínio espanhol. Não! Isso aqui não é de Portugal? Ah! Se for um português. São bandeiras de lá de Portugal. Parece um negócio de braga. Parece aqui. Daquela altura. Pedra. E você não vai destruir esse negócio não. Por isso não é de Portugal. Por isso não é de Portugal. E é esse retrato aqui de uma mulher. Não sei se é uma rainha, uma princesa. Não sei não. E chegado aqui nós temos um andar de cima, né? Vejam aí. Passam os séculos e os homens. Mas repetem-se os fatos e as suas causas. Tem vários canhões. Espalhados pela fortaleza. Aqui também tem canhão numa fortaleza aqui. Na fortaleza. Paraíba. E neste exato momento tem uma invocação. Aquela ali que é uma ferobot. Transportando aí alguns carros desta margem. De cá. Para o outro lado. E daqui da fortaleza pelo olho humano. Dá para visualizar os grandes aranhaceus da cidade de João Pessoa. Lá no canto lá. Não consigo ver não. Mas aqui tem uma vista assim incrível. Os aranhaceus dos prédios da cidade. A gente está saindo de lá. E desse lado de cá. Parece que a prefeitura está construindo uma ciclo. A gente não ouvia. E já estamos aqui. Olha só os fatos. Eu lembro da Branca. Moçambique. Até era. Eu me lembro da Moçambique. Mano. Se tirassem uma foto assim. Tipo. De jeito que ele está assim. E falar que é Moçambique. As pessoas vão acreditar. O chão. Primeira coisa. E as estradas. Tipo. As ruas. Como estão. Parece aqui né. Principalmente aqui no sul. É Moçambique. Assim mesmo. Novos bairros. Que areia mais branca. Aqui está faltando um pouquinho da real. É. Estava só faltando real. Porque muitas das vezes. Ah. Onde é junção né. Entrocamento. Tem mais real. Entrocamento e cruzamento. Tem mais real. Meu Deus. Mas poxa. Ele não tem Moçambique. Tem Moçambique. Tem Miramar. Aqui ó. Moçambique. Também tem uma praia chamada. É. Praia Miramar. Aqui mesmo. Na nossa cidade. Tem algumas casinhas. Bem pequenininhas assim. Provavelmente seja um restaurante né. Aqui assim. Tem uma casa assim. Bem. Assim. Pequenas baraquinhas né. Feita com power peak. Madeira. E. Temos esta vista aqui do mar. Uh. Por isso que a praia é branca. Muito azul. Já entendo porque que ali é. É real. É a extensa praia. De Miramar. Lá em frente. Tem algumas. Cozinhas. Praia de Miramar. Provavelmente sejam restaurantes. Bares. E lá. No mar. Algumas embarcações que são. De pescadores. Tem um farol ali. Mas um farol. Ali. Pra direcionar aqui as embarcações. As grandes embarcações. Também. Quase que não tem ninguém aqui. A gente praticamente tá sozinho. Aqui na praia. Mas a praia. Não. Eu gosto de ver praia com muita gente. Tão. 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 Tão fortes. Dá pra. Dar um banho. Dá pra. Mergulhar e aproveitar. E as águas. Sempre surpreendendo. As águas do nordeste. Ou seja. As praias do nordeste. As águas. Extremamente cristalinas. E daquele outro lado. Do mar. Nós temos uma cidade. Tô esquecendo agora o nome. Da cidade. Pequenas construções. E tal. O feribonde que a gente mostrou. Há pouco tempo. Estava transportando carros. E provavelmente. Pessoas também. Está indo. Para a cidade. De João Pessoa. Sair daquela cidade. Lá. Para a cidade de João Pessoa. E também. Aqui não. Em Cabedelo. Cabedelo. Estava sempre surpreendendo. Ela tão agradável. Para banho. E quente. Oh. O cara já. Nem pensa duas vezes. Já está lá o cara. Antes da minha vinda para o Brasil. Eu já conheci algumas praias de Moçambique. Como por exemplo as praias da capital de Moçambique. É. As praias da cidade da Beira. Mas eu nunca tinha banhado. Banhei mesmo. Pela primeira vez. Em uma praia. Aqui. No Brasil. Você vê. Que parece que não tem banheiro. Nessa praia de Meira. Mas não tem banheiro. E também. Não tem chuveiro. Aqueles chuveiros que você tem. É. Ducha. O ducha. Parece que não tem. Mas a praia. Mas devem colocar. Aqui nos países também. Precisam colocar aqui. Na capital. Principalmente aqui na capital. É. Assim como fora. Mas até porque. Na capital é muito alugada. Muito. Já terei pra ver. O porte só. A gente agora vai pegar aqui o mototax. Mototax. Mano. Eu já te falei que. Eu. Só subi o moto uma vez. Mano. Eu tenho muito medo de moto. Mas. Eu acho que é por falta de. Amigos que tenham moto. Né. Se eu tiver um amigo. Tipo. Miro tenha moto. Seria mais fácil. Até aprender. Até andar. Porque eu tenho habilitação. Para andar de carro. Eu posso aprender com uma moto. Né. Sempre tive medo. Aquela coisa. Aquele medo. É. Daqui a pouco. Eu sinto que eu vou quebrar esse medo. Vou andar de uma moto. Seja na garupa. Só ali uma vez na garupa. Opa. Olha a bola. Olha a bola. O cara. Eu tenho medo de moto. Mas não tenho medo de bicicleta. É estranho. É que é uma moto. Uma moto é um pouquinho mais arriscado. É. Aqui também é uma. É uma. Tem. Tem motora. Tem motora. Pôr do sol. É um pouco importante. Tem uma expressão. Tem uma expressão. Tem um estacionamento. Tem uma viatura. A temperatura. Tem uma entrada. Talvez a gente. Será que a gente consegue ver o pôr do sol? Chegamos aos 45 do segundo tempo Certamente o sol já baixou Mas independente disso A vista é espetacular Pôr do sol, sunset E o nascido do sol? O cara já pegou as mães Estou ensinando inglês O moleque é doido Estou ensinando inglês no livro É o que eu estou tentando entender agora Fiquei assim Nossa, tem porta Tem uma parte onde é entrada É um restaurante ali muito grande Onde as pessoas ficam Para ver o pôr do sol Não é exatamente para a praia É praia Mas acho que nós só Tem um outro lado para descerem Para uma natação Com nervoso Mesmo que a gente não tenha conseguido Filmar o pôr do sol para vocês O lugar não deixa a desejar É um lugar extremamente É um lugar que você é No final do dia Aqui tem várias lojinhas Onde você pode comprar lembrancinha Muitos restaurantes Bem legal E então Para quem quiser fazer o passeio também Aqui nós temos as catamarais Inclusive tem muitas pessoas ainda Aproveitando São várias embarcações aqui Bem interessante E esse lembrando Meus amigos ainda É o Rio Paraíba É o extenso Grandioso Rio Paraíba Rio Paraíba E Paraíba no Brasil É nome de alguém Eu lembro até do filme Cidade de Deus Está aí o senhor Paraíba Estão aqui pela primeira vez Registrando este momento Incrível Ali temos um pequeno palco Vamos chegar em um pretinho Mostrando um pouco os lugares Para os amigos Infelizmente eu observei Que aqui No estado da Paraíba Tem muitos animais abandonados Principalmente Os gatinhos Você vê muitos gatinhos Aqui pelo chão Tem aí Tem mais um monte De gatinhos ali E ficam assim Se multiplicando E como eles estão Meio que da rua Ficam se multiplicando Na rua E ali Pequenos pontos Que as pessoas Colocam alimento Para alimentar eles Geralmente As pessoas Quando vêm Para cá Para ver o Porto do Sol O que elas não deixam De fazer Ou seja O que elas não deixam De comer É comer uma tapioca Com muitos componentes Lá cara O tapioca Isso aí Atemente O que os outros fazem A gente vai fazer o mesmo Vamos comprar aqui Uma tapioca Não podia ser diferente E gostarmos aqui O nosso amigo Felipe Acabou de conhecer Aqui uma servidora Bem interessante Falei Tinha muito tempo Falar comigo Tinha mó vontade De conhecer ela Eu também Essa é maravilhosa Contra pessoas O que eu queria conhecer Você tinha ido lá no Rio Para concorrer ao prêmio Na UERJ Pessoal Agora vamos degustar Aqui a tapioca E a gente vai pedir Isso aqui Queijo com carne de sol Que é Carne de sol Mais pedida Gostou Dezoito reais Tem várias outras opções Como nós podemos ver Aqui no menu É tapiocaria Da Selma Tem cuscuz aqui E várias outras comidas E aí parceiro Você vai querer A mais pedida também Rapaz 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 A mesma Então é isso Duas mais pedidas Quero ver Uma delícia No bordo do sol Tipo Ficar comendo As delícias Não Daqui a pouco A gente vai comer A nossa tapioca Só que Um detalhe Muito importante Olha aí lá Não deveria deixar passar É o seguinte Tem um moço Que tem um barquinho Todos os dias Todos os dias Quando chega o momento Do porno sol Ele anda aqui Com seu barquinho Tocando Uma música clássica Chamada Bolero de Ravel Todos os dias Inclusive Neste momento Ele está tocando Está passando agora Aqui Meu Deus Isso é muito legal É muito top Praticamente Todos os dias Do ano Ele sempre Quando chega o momento Do porno sol Praticamente Não Todos os dias Todos os dias Sem exceção Ele pega o seu instrumento E vai tocando Isso é máximo Nossa Ele deu uma psicologia Diferenciada Muito grande O tamanho da minha palma Aqui É bem grande Grande demais Dá para comer Umas duas pessoas Traem os componentes As carnes E outras coisinhas Que eu nem sei Dizer para vocês É só comer O soco O geladinho Muito denso Parece natural Muito denso Parece natural Vamos provar aqui E aí Tudo certo? Bora comer? É grande mesmo É E o José tirou o saquinho Que vem Ela vem embaladinha assim Eu sempre come assim É Como se fosse pão E um recheio Eu já vou provar Vai Experimenta aí Tá uma delícia? Tá Como é que é? Parece carinha no moída Essa tapioca aqui Parece que é feio É Tapioca lá Eu até falei no vídeo Que eu reagi a Olga Que tapioca no Brasil É outra coisa Tapioca em Moçambique É farinha de mandioca E é aquela grossa Não branca Tipo Formato meio que amarelado Que usam bastante As nossas amigas As ribeirinhas da Amazônia Aquela aqui é tapioca em Moçambique E essa aqui O mais estranho é como gruda Porque vem em pó Coloca na fristeira E aí o negócio gruda Nossa Fica de fumaça assim Aí não dá E essa aqui tá bem cantilha De grau a grau Depois fica grudado Tem vários outros sabores Mas essa tradicional Aqui tá gostosa demais E é desse jeito Meus amigos Que fica a hora do jacaré Quando a noite é É um pleno dia De semana Já imaginou no final de semana Tem um mar de pessoas aqui E aí as comidas feitas Na base do milho Não é? As tapiocas É isso aí então Meus amigos Este vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar O nosso like Se inscrever no canal E também no canal Do nosso amigo Felipe Herrera Não esqueci de mencionar O canal dele Durante a gravação De esse vídeo Eu tenho um canal Aqui no Youtube Pra quem não sabe Vou deixar o canal dele Ficando no comentário E também na descrição Desse vídeo Tá de uma foda pra falar? Só obrigado pela moral E o parceiro de Deus Foi incrível Gente boa Obrigado pra um próximo vídeo Tchau meus amigos Tchau 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 Vídeo top Nosso irmão Joselino Nos mostrando muito mais Pena que estão a ser Os últimos dias Né? Últimas semanas dele Lá no Brasil Sentiremos saudades De ver aquilo Que são experimentos Diretamente do irmão Moçambicano Lá no Brasil Esperávamos nós Que fosse mais Pra ele Deve haver um moçambicano Passando o réveillon Lá no Brasil Como é que seria? Mano Seria maravilhoso Eu sinto que É Seria incrível Já vimos outros Mas Joselino Sabemos nós Que faz diferentão E eu acredito Que também serão Vídeos diferentões E maravilhosos Top demais Top demais Vimos aí Apesar deles Não terem chegado No momento certo Pra filmar O sunset O pôr do sol É aprenda inglês É a sunset Bento aprenda uma coisa Na internet Já vai implementando Então É isso O lugar Maravilhoso E degustaram também De uma comida Que é a mais pedida Daquele lugar Ao pôr do sol Ao pôr do sol Não tem que esquecer isso É Tapiocaria Da Selma O melhor que é Ao pôr do sol O melhor sabor Ao pôr do sol Exatamente E é isso família Obrigado a todos Terem conferido mais um vídeo Agradecendo a cada um de vocês Por assistirem os nossos vídeos Não se esqueça De deixar aquele vosso like E inscrever-se no canal Vemos no próximo vídeo Se inscreva no canal Do Miro também E até lá Que Deus abençoe E Fui Fui